Boa sorte pra você, vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Loto Fácil já começou, primeiro número na tela, bola azul 05, azul 05. Bola marrom 24, marrom número 24. Já realizamos os sorteios da quina, da dupla cena, do dia de sorte, da time mania e agora Loto Fácil. Bola verde, número 13, verde 13. Bola rosa, número 16, rosa 16. Calma, você ainda tem chances. Bola amarela, número 12, amarela 12. Foram sorteados os cinco números, faltam 10. Loterias Caixas, já pensou? Bola rosa, 06. Rosa, número 06. O globo segue girando, mais um número chegando. Bola azul, 25, azul número 25. Lembre-se, você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Mais um número chegando. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Foram sorteados os dez números, faltam cinco. Você ainda tem chances. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola preta, número 07. Preta, 07. O que será que vem por aí? Bola cinza, 08. Cinza, número 08. Ainda faltam dois números, você tem chances. Bola laranja, 09. Laranja, número 09. E pode ser agora, este prêmio pode sair para você. O décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.803 da Loto Fácil foram 05, 24, 13, 16, 12, 06, 25, 14, 18, 01, 21, 07, 08, 09 e 20. Os auditores confirmam? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br da AFA, sedan, 12, 13, 12, 13ates of the Worldwide USA. 2, 2, 1, 3, $4, 08, 10,1, 32, 15,00.